A minha religião é melhor do que a tua. Eu sou o centro. Não tem diálogo. O meu político é melhor do que o teu político. E a gente deixa de desenvolver um trabalho na escola porque nós estamos com uma gestão contrária àquilo que nós queríamos que fosse, então não deixa lascar tudo. Só que nós estamos esquecendo que nós não estamos tão em risco a vida desde o daquele gestor, mas para os nossos filhos é inegável. Então, enquanto nós estivermos com essa centralização de dizer que o meu é melhor do que o teu e torcer, às vezes, para que o outro dê errado só porque não é aquilo que nós desejávamos, nós não vamos estar construindo nada de positivo para o futuro. Não deixem que as pessoas digam que o mundo não tem mais jeito. Não deixem que as pessoas digam que a política não tem mais jeito. Porque quando vocês acreditarem nisso, de fato, não tem mais jeito. Mas enquanto houver uma pessoa que acredita na importância da comunidade, da harmonia e da humanidade, nós teremos esperança, nós teremos forças para continuar. E principalmente, enquanto tivermos fé, teremos um caminho para trilhar. Obrigado e um ótimo dia para vocês. Obrigado.